E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cotique, mano, no segundo episódio aqui da nossa série rumo ao diamante mestre, velho. Aliás, é rumo ao mestre, mas diamante é garantido, entende? É uma série mais ou menos assim, beleza? Então, mano, na última série matamos, ou no último episódio matamos 14, velho. Se você não assistiu, mano, eu joguei muito, muito no Scope, é bonito, meu parceiro, cada kill de AW muito linda, mano. Pegamos AW de começo e só foi tiro na cabeça, tá ligado? Beleza, mano? Então eu recomendo que vocês assistem a série inteira, deixa o like e se inscreve no canal e já ativa o sininho, mano. Ativa o sininho, porque aí você é recomendado de todos os meus vídeos, beleza? Beleza, então bora pra partida aqui. Vamos ver se conseguimos fazer muita kill nessa partida aqui, velho. Porque, ó, como vocês podem perceber, ainda tô com essa roupa do comando aqui, meu amigo. Eu acho que eu vou chegar a Dima com essa roupa do comando, mano. Vocês vão ver, velho. Então são três dias pra me chegar a Dima. Será que dá, velho? Aí dá vídeo pra caramba. Nossa, mano, esses caras caem no chão aqui, velho. Eu vou jogar um x-soco com ele, velho. Mentira, mano. Imagina se eu morro de começo assim. Meu amigo. O cara já vai... O cara tá tentando dar soco em mim, mano. Poxa, boot. Não, boot, não, boot. Pode não, pode não, meu parceiro. Ai, ai, ai. Que isso, mano? Esses boot aqui tão de brincadeira comigo, né, mano? Ah, velho. Os boot tão fugindo, mano. Só por causa que eu não peguei a arma boa. Beleza, ó. Semira aqui no cabeça. Toma. Já foi um. Estamos aqui com a car 98, né, meu amigo? Só não encontrar a cara com o capacete 3. O cara subiu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Estamos com as skins aqui, né, mano? Porque... Porque eu não pegaria skin, né? Aliás. Deixa eu ver aqui, mano. Se eu for subir lá, é possível um boot me matar, né, mano? Porque eu não estou com muita arma boa. Mano. Vou tentar matar esse boot aí, velho. No facão, velho. Vamos tentar a sorte. Qualquer coisa nós troca aqui, ó. Bora tentar matar no facão, beleza? Cadê tu, bootzinho? Rapaz, deixou o coletão 3 aqui pra nós. Nossa, escarrasita. Vixe, rapaz. Aí você está melegrando demais, mano. Deixa uma escarrasita aí, velho. Mas duro que eu vou jogar só de carro 98, então... Dá pra matar 15 com a cara. Aliás, mais 14 agora, né? 14 só. Deixa eu ver. Cadê tu? Mano, você estava aqui, velho. Vai falar pra mim que você fugiu. Mentira, mano. Tu não é um ninja da aldeia, né, velho? Tu é louco, bicho. Se tu conseguiu fugir, velho... Mano, total respeito. Tu está fugindo ainda, filho da mãe. Está fugindo, galera. Acho que eu vou matar ele de carro 98, né, mano? Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu, boot. Toma. Que isso, velho. Só tiro. Só tiro de qualidade monstro, meu parceiro. Quando é boot, é assim mesmo. Ah, agora, meu filho, quando eu começar a dificultar... Velho, está tendo trocação de tiro aqui. Olha lá. Está atirando em mim, mano. Justo em mim, velho. Beleza. Mano, eu vou tentar matar uns 15 caras só assim, velho. Nossa, duro que esse cara aqui não está parado. Beleza. Estão atirando aqui nas minhas costas. Ai, meu Deus do céu. O quê? Não pegou no coco? Meu amigo. O que é isso? Ah, mano, então... Você está me obrigando a fazer isso aqui, né, velho? Como assim, mano? Você não morreu? Caraca, galera. Precisa matar esse cara de HS, né, mano? Poxa, eu perdi bala aqui. Agora eu vou ruxar aqui de spas mesmo. Spas 12. Olha lá, ó. O cara está de capa 3, mano. Ô, tomou de capa 3? Que isso? Cadê esse cara? Eu acho que ele estava atrás da árvore ali, ó. Olha lá. Beleza, atrás da árvore. Ah, mano, não acredito que eu errei. Ah, sobe um pouquinho. Toma. Ah, galera, eu vou parar com isso, mano. Vamos começar a jogar sério. Beleza. Estamos tentando brincar demais. Seis que o fácil aqui, né, mano? Porque são tudo boot, né, velho? Como sabe? Meu amigo. Ranqueado está mais fácil. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Nossa senhora, rapaz. Agora vai ser só bug de mira, tá ligado? Nossa senhora. Entregou as armas certas para a pessoa certa. Estoque para ver se eu acho famas. Ou para doer munição, meu parceiro. Na onde? Deixa eu ver aqui agora. Mano, agora é bug, né, mano? Agora paramos de brincar um pouquinho com a nossa Kar98. Agora vamos fazer já aqui. Não é bug, não, né? É jogar na padrão. Tá ligado? É jogar na padrão. Não é bug, não. Jogar normal na padrão. Acho que eu descartei bala de 12, mas beleza. Não vou precisar de muita bala também, porque só 22 vivo. E também quando os caras começarem a tomar essas rajadonas de Scar, meu parceiro. Eu acho que já foi já. Aliás, quem dá rajada é só famas, né? Mas beleza. Peguei um K3 meadão, não sei porquê. Mas qualquer coisa que eu pegar aqui, galera, vai dar boiá, velho. Boot não tem como. Boot é muito fácil. Então, essas primeiras partidas aqui, não sei se muita gente vai acompanhar, velho. É só para vocês verem eu brincando, né, velho. Eu acho que mais ou menos até prata. Até ouro. Acho que até ouro eu vou estar brincando. Mano, ouro não. Não, ouro eu vou estar jogando mais serinho. Mas até essa prata, até essas outras aí, mano, muito fácil jogar, velho. Então, vou estar dando uma brincada, né, velho. Se divertir, ó. Cara de hack. Famas, HS. Você é doido, bicho. Eu acho que deve ser cara normal, né, mano. Porque eu acho que boot não mata de HS. Deixa eu ver aqui. Ó, o cara era... Cadê esse rapaz? Ah, tá. Nossa senhora! O que foi isso? Que, rapaz? Se fosse na ranqueada normal, rapaz... A boot já fica parada, né? Mano, como assim, velho? Se fosse na ranqueada normal, o cara já ia me mandar aquela denunciada topzera demais, né, mano? Que isso? Mano, o Scarzita deu uma espalhada que acertou a cabeça do cara, mano. Eita, rapaz. Mano, eu não sei por que eu tô brincando de bug, velho. Mano, bug de mira, velho. Que isso? Olha que eu nem tô com gel. Velho, eu tô andando em campo livre, tô brincando e ainda mais ou menos jogando com a mira. Não é padrão. Tem nada a ver isso não, velho. Tudo que eu tô falando, vocês não estão entendendo nada, entendeu? Não, se vocês não estão entendendo nada, vocês acabaram não entendendo. O que eu tô fazendo, velho? Na moral, beleza. 9 kills, acho que eu vou matar mais nessa aqui do que na minha outra vez. Ó, esse tem um tal de gu... Esse aí, rapaz, não tem nome de boot não, hein? Hum... Rapaz, tem gente séria na partida aí, hein? Beleza, né, mano? É isso que é bom. Isso que é bom. Opa, já tava dando uma virada ali, nada a ver. Vou matar alguém atropelado aqui, será? Talvez, talvez sim, talvez não. Mano, será que vai dar pra me dar boiá nessa partida? Porque eu vi que não tem boot não. Ó, não é totalmente boot. Mas eu estou sem gel, mano. Gel pro finalzinho é essencial, né, galera? Só se eu conseguir pegar uma posição muito boa. Eu tô jogando muito brincando também, não tá sendo muito séria essa partida. Mas eu vou ter que focar mais agora. Já... Nossa senhora, como assim, velho? Passou ali na seca do nada. Ó, será que vai passar de novo assim? Como assim, mano? Ah, tá. Pensei que não ia bugar, não. Bora no drop ali, galera. Vai que tem uma WN de Buenas ali esperando nós. Duro que não vai valer muito a pena, porque se nessa sala tem alguns que não são boot, não vai valer a pena pegar a WN, né? Mas bora ver a arma que tem nesse drop aqui. Lança granada, meu amigo. Agora tá aí. Que apelação, meu amigo. Rapaz, tô usando nada, ó. Segou o Dick Knight aí, tá matando muito, hein? Opa, escutei barulho. Olha, ali é cogumelo. Pensava que era caixa de loot, nada a ver. Deixa eu ver onde vai fechar essa safe, rapaz. Eu acho que eu já tô dentro da safe, né? Porque não tem nada me levando pra nenhum lugar. Mas essa safe aqui tá gigante ainda, meu amigo. Aí, mano, ó, ó o cara lá na frente, moço. Ó o moço, rapaz. Quer carona, rapaz? O Uber. É o Uber, rapaz. É o Uber, rapaz. Aí, aí, como assim, rapaz? Esse Uber bugou. Não, não, lança não, lança não. Deixa o finalzinho. Não, rapaz. Gastei lança, velho. O que... Nossa, vacilei, rapaziada. Gastei lança tudo errado ainda. Nossa, velho. Que vacilo, mano. Eu pensava que era... Ah, beleza, né, mano? Esse cara que nem viu o nome nick dele, talvez... Nossa, velho. Que vacilo. Gastei bala de lança à toa. Opa, prefiro mirar 2. Desculpa aí, galera. Muitos dias eu prefiro mirar normal, mirar 4. Mas eu prefiro mirar 2. Beleza. Eu já tô full do jeito que eu gosto da Scar. Mas eu gastei uma bala de lança muito à toa, velho. Muito, muito à toa. Sendo que eu acho que eu vou precisar, ó. Já tem cara aqui embaixo. Ó. Tá lá pelo outro lado. Vou pegar a pedrinha aqui. E já vou tentar pegar a costa, velho. Porque ele tá tretando com... Acabou de matar. Ele tá de rambão. Ó. Toma, toma. Opa, rapaz. O bicho tá de panelinha. Essa panelinha tá o cão, velho. Beleza. Esse aí já é um jogador que... Joga bem, né, mano? Não temos gel. Pra tá rushando nele. Ele pode acabar dando HS em nós. Deixa eu ver aqui. Opa, rapaz. Tá tomando dano, hein? Esse bicho aí tá tomando dano. Ó. Vou pegar outra árvore aqui embaixo aqui. Beleza. Ele não tem mais minha visão por causa da árvore ali. Vou pegar mais aqui embaixo. Opa. Tem costa, tem costa, tem costa. O que é isso? Mano, eu acho que esse aqui não é boot. Mano, esse aqui não é boot, rapaziada. Tem dois aqui embaixo? Tem dois. Opa, rapaz. O que é isso? Matou um. Ó, bomba, rapaz. Ah, morreu. Esse aqui jogava bem, jogava bem. Eu gastei até lança nele. Mas morreu pra minha granadinha. Acabou vacilando. Beleza. Pegar o colete 4. Pegar a coronha 3. Pegar essas outras armas. Beleza. Eu acho que morreu os caras aqui que jogavam bem nessa partida. Eu acho que eu acabei ficando quieto por um tempo também. Porque trocação de tiro insana. Opa. Eu acho que eu escutei barulho. Eu acho que normalmente foi outra coisa. Beleza. Mano. Quase que os caras saem vivos, velho. Jogou bem, jogou bem. Vou recuperar a vida aqui. Tô com pouco kit. Vou ver se nos caras tinham, né? Vamos lá ver. Ó. Esse cara aqui tinha panelona. Ó. Tô dando uma nubada aqui, galera. Mas é pra lutear aqui mais rápido. Deixa eu ver aqui. Mais nada. Beleza. Bora aqui. Ó. Panelinha no naipe. Deixá-la ali. Defendendo nós. E bora atrás de kill que eu acho que os mais fortes da partida foi eliminado. Pelo menos eu acho. Ó. Tem um tal de Guzman. Eu acho que é. But. Né. Não sei. Matou de HS. Eu já dou uma duvidada. Nesse é but ou não. Mano. Imagina se tem hacker aqui, velho. Nossa senhora, mano. E eu fico brabo, velho. Nossa. Porque sempre quando eu tô jogando tem hacker e... Nossa senhora. Isso desanima. É por isso que eu mais ou menos tô jogando nessa conta. E olha a skin da minha arma, meu parceiro. Eu fui jogar um... Um... Coisinha da Sorte lá, velho. Acabei dando muita sorte. Ele tá atirando em mim, ó. Ai, rapaz. Se não é but não. Se não é but não. Desculpa. Eita pumba. Que rajada é essa aí, meu amigo? Que rajada é essa aí. Que isso, rapaz. Você quase acabou com a minha vida. Aliás, você acabou com a minha vida. Jogar aqui uma... Né? Umas... Uma fogueirinha. Esse cara tá vindo ruxando. Ô, rapaz. Não acaba essa fogueira, não? Tá, beleza. Ó, tem aqui em cima aqui também. Beleza. Esse aí tá pegando cover. E esse aí tomou já. Esse aí tomou já. É o Gustão. Falei Gusmã, mas nada a ver. Ó, esse aí tá pegando cover e atirando. Mas agora ele vai ter que tomar, velho. Vai tomar safe. Beleza. Só vou esperar aqui, velho. Só vou esperar ele vir. Só tem que tomar cuidado com o Costa também. Duro que o Gai. Se ele não vir, mano. E ele vai acabar morrendo pro Gai. Ah, vem logo, meu parceiro. Vem logo, vem logo, vem logo. Ó, eu acho que ele tá sem kit. Pra ele não tá mostrando mais a cara. Opa, mostrou agora. Opa, rapaz. Tomou um HS, rapaz. É o gol de alguma coisa. Que isso, rapaz. Ih, rapaz. Agora deu bom, mano. Matei os caras aí que eu tava com medo de encontrar na partida. Nossa senhora. Mas eu vou tomar o gás. Eu vou tomar, eu vou tomar o gás. Não vou pegar ali a escada. Já vou direto. Espero que não tenha cara ali. Não vou pegar carro, né. Porque seria meio bobeira revelar minha posição. Minhas armas estão com uma munição até razoável pra três pessoas. Ó, um lança pra um cara. E cento e trinta e poucos balas pra outro. Mas duro que estou sem gel. Isso dificulta um pouco nossa jogabilidade. Vou ter que sempre ter um cover na frente. Porque senão eu vou acabar tomando. Meus kits são só três. Então isso não é muito bom. Né, se eu começar a tomar rajada e precisar de cover. Se eu tiver mais ou menos cem. Não vou ter muito kit pra recuperar minha vida. Mas beleza. Vamos tentar pegar a melhor posição aqui. E sempre andar com cover, né mano. Andar entre essas árvores aqui. Né, porque senão eu tô ferrado, velho. Ó, já vou correr direto pra aquela árvore ali. Se o cara começar a atirar em mim, mano. Já pego o cover já. Depois eu penso em atirar nele. Beleza, galera? Ó, já vou correr pra essa outra aqui embaixo aqui. O cara que tá ali em cima, sim. Tem total vantagem. Mas eu não posso andar pra ir lá em cima. Porque eu estou sem cover, né mano. Eu vou ter que ver um lugar que tem cover pra mim poder ir lá. Beleza. Aqui, essa pedrinha aqui já tem um bom cover. Agora eu vou pegar essa... Essa árvore aqui. Mano, sempre correndo com cover, galera. Eu recomendo muito isso. Não sei mais nessa partida. Pode não ser boot os últimos dois. Ou talvez pode. Vou começar a jogar sério agora, né mano. Porque vai que tem bronze querendo subir também, né velho. Vai que os caras estão fazendo que nem eu. Ou... É, eu estou fazendo o vídeo, né. Não sei eles. Beleza, ó. Vou pegar aqui um lugarzinho já na safe aqui. Ó. Já estou com um cover aqui mais ou menos. Não é tão bom assim que nem gel. Outras coisas. Mas já é um cover, né mano. Ó. Aqui não está safe. Mas aqui está. Aqui está um pouco, ó. Já me estou escutando bala ali. Vou correr pra essa outra árvore aqui. Porque ele não deve estar tratando comigo. Porque eu não tinha visão dele. E ele talvez... Talvez se eu não tenho visão dele, ele não tem minha. Ó. Ele está ali, ó. Eu acho que ele vai pegar pedra de cover. Não. Ele está mais ou menos parado. Uai. Vamos ver o que esse cara vai fazer, né mano. Não vou atirar muito. Pegou cover. Mano. Esse aí vai tomar. Tomou. Rapaz, uma bala de lança, um cara. Cadê esse cara? Vou jogar sem cover mesmo. Aliás, eu já vou direto no cover do cara ali. Vou ver se ele tem gel, velho. Porque gel nessa... Nossa, esse finalzinho, velho. Vai ser muito bom. Porque... Opa. Está vindo aqui, ó. Ó a bomba. Ô, louco. E é boiá, rapaz. Como que o lança não tirou vida do cara, velho. Agora eu não entendi. Mas beleza, galera. Conseguimos aí uns 92 pontos. Subimos mais uma patente bronze 3. É nóis, galera. Espero que vocês tenham curtido. O próximo é prata e... Um... Obrigado.